Já vai sentando o dedo no like pessoal Senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube Pessoal, beleza Hoje 3 De maio de 2023 Aqui agora é o seguinte, vamos chegar nessa contenção aqui Vamos chegar aqui bem baixinho, mas bem baixinho mesmo Vamos olhar esse negócio aqui bem de pertinho Mas bem de pertinho mesmo Olha só Rapaziada preparando aqui Daqui a pouquinho meu filho Esse povo Já vai vindo colocando O concreto aqui, olha só que top Rapaziada já foi embora Agora a gente vai voar aqui bem baixinho Mas bem baixinho mesmo, arrastando aqui no chão Olha só Como que é colocada aqui a tela Top demais rapaz Esse povo aqui Esse povo aqui Bão de serviço Olha aqui Vamos andar aqui bem baixinho Aqui Vamos ver se tem alguém aqui Se você está andando de bobeira aqui Quando assusta Tem uma rapaziada aqui Mas aparentemente Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Vamos andar aqui bem baixinho Então aqui Arrastar aqui no chão Aqui Aqui está aquela máquina Naquela Que faz os furos Bem aqui na beiradinha A contenção aqui Para cá O povo Já colocaram Já tiraram o concreto Falta aqui Falta mesmo Só um pedacinho Para lá Top Viu Parabéns Rapaziada Que são Bão de serviço Vamos andar aqui Bem baixinho Mas andar bem baixinho mesmo Vamos literalmente Arrastar aqui no chão Olha só Aqui é onde Eles mexem com concreto E tal Que trem todo Passaportado Nessa tenda aqui Aqui nesse cantinho Aqui É onde Que eles Aí Cuidado Que energia Minha filha Porque vem água Olha só Que top Estamos Andando aqui Bem baixinho Bem baixinho mesmo Aqui está A reta Escavadeira Olha ela aqui Faradinha aqui Aproveitar que esse povo Não está aqui Vamos descer aqui Vamos brincar aqui Espera aí Vamos descer mais aqui E vamos passar Debaixo essa mão aqui Olha Abaixa a cabeça Meu filho Vamos brincar aqui Rapaziada Foram embora Vamos brincar aqui Passar aqui E passar bem baixinho Abaixa a cabeça Top Demais Estou saindo aqui Na via expressa Olha os carros Aqui embaixo O povo Trabalharam aqui Trabalharam bonito Aqui hoje Rapaziada Boa de serviço Sensacional Olha Colocaram até um concreto Aqui Aí quando o povo Está aqui Dá para você brincar Um pouquinho Isso aqui é brincando Fazer esses vídeos Baixinhos assim É brincando Olha só Colocaram Um concreto Aqui Sensacional Maravilha Parabéns Para o povo Que são Bão de serviço Escavadeira Está aqui em cima Olha Agora vamos sair Para cá Vamos passear aqui Hoje é dia de Andar aqui Bem baixinho Aqui Vamos passar Por cima Aqui Vamos Aqui onde Rapaziada Está fazendo Um trabalho Aqui nesse Acesso Aqui Vamos descer Mais Olha só Rapaziada Trabalhando Trabalharam Aqui Hoje Já todo Vapor Nessa escada Aqui Olha o filho Aí meu filho Filho É uma linha Aí Já vi Uma linha Aqui Travessada Aqui Fica Velhaco Aí Com essas Linhas Descendo Aqui Fica Esperto Com essas Linhas Aí meu filho Senão você pode Se enrolar Todo nela Aí Rapaziada Meu filho Se olhando Assim parece que a obra Está devagar Não é que está devagar Porque O povo Está finalizando A obra Aqui Uma coisinha Ali Outra coisinha Aqui E assim Finalizar a obra Aí não tem muito O que fazer Aqui está Aquela base Vamos subir Aqui Já vi Uma rapaziada Ali em cima Será Vamos levantar Aqui Tem um povo Do outro lado Ali Olha o pôr do sol Aqui na minha Na minha esquerda Olha lá Tem uma rapaziada Do outro lado Ali Olha lá Rapaziada Trabalhando 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 Bonito Sete Minutos De vídeo Aqui está Aquela Estrutura Metálica Do Da passarela Aqui Olha só Olhando Bem de pertinho Bem de pertinho Mesmo Top Demais Vamos levantar Aqui Sete Trinta e um De vídeo Ao arame Aí meu filho Vai Finalizar Meu vídeo Aqui Então é isso Aí pessoal Inscreva-se Em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desejar O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo E ali meu filho O povo trabalhando ali A todo vapor Um abraço A todos Agora aqui na rua Aqui está uma rapaziada Ali Bem aqui no cantinho Tchau Tchau